Existem milhares de skins que possuem Iban Power ou Titan holográfico de Kata 2014 aplicado e a maioria desses adesivos foram aplicados há bastante tempo perto de quando foi lançado essa coleção de adesivos. De certa forma, conforme o tempo foi passando, foi ficando mais escasso e menos gente foi colando os adesivos e hoje o que determina o preço é o tanto de adesivos soltos que existem por aí. E eu fiquei com essa dúvida, quantos Iban Powers e quantos Titans holográficos existem soltos. Assiste o vídeo até o final que você vai descobrir exatamente quantos adesivos soltos existem por aí e talvez quanto esse adesivo pode custar no futuro. Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia para você. Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito, Skin Club. E aí galera, beleza? Recentemente eu adicionei para o meu inventário várias skins com iBuy Power holográfico e agora tá na hora de colocar algumas com Titan, porque eu gosto bastante de skins azuis e faca safira, então vou começar a ir atrás também de skins com Titan holográfico. E hoje em dia, por que eu vou atrás de skins com adesivos aplicados e não atrás de adesivos soltos? Bom, para mim é simples. Para esse adesivo subir de preço vai levar um certo tempo. Então se eu simplesmente quero pegar uma skin para colecionar ela, trocar daqui a pouco e possivelmente fazer um lucro aí a curto prazo, então uma skin boa para isso é uma skin com adesivo, seja um crown ou um Titan holográfico que todo mundo tá indo atrás. Querendo ou não, comprar uma skin com adesivo é muito bom porque é uma parada bonita. Você joga com a skin e além disso, se o adesivo valorizar, a sua skin também vai valorizar. Agora, é claro que é muito stonks também ter esses adesivos soltos no inventário e esse que é o assunto do vídeo de hoje, porque eu vou ver exatamente quantos iBuy Power e quantos Titan soltos existem por aí e quero saber também qual o maior colecionador, qual o cara que tem mais desses adesivos no inventário dele. O Titan holográfico dropa na cápsula de Katowice 2014 Legends, enquanto o iBuy Power na Challengers. E nessas duas cápsulas podem cair tanto os adesivos holográficos quanto os não holográficos. E mesmo assim a cápsula é muito clara, mais ou menos 2 mil dólares. Então você abre uma caixa de 2 mil dólares com a possibilidade de dropar o melhor dos adesivos que custa aí 10 mil dólares. Existem milhares de skins por aí que possuem o Titan e o iBuy Power holográfico colados e também ainda existem bastante dessas cápsulas. Eu não sei ao certo número, mas realmente são centenas de cápsulas, se não milhares ainda. Acredito que está em torno das centenas. E digamos que vai ser bem difícil de dropar mais iBuy Power e Titan porque a galera não tem muita coragem para pagar 2 mil dólares para abrir uma cápsula e poder pegar um adesivo de, sei lá, 4 mil reais. Por isso geralmente quem quer um adesivo desses vai atrás diretamente do adesivo e é o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver o iBuy Power rolo de Cato 2014. Se você, por exemplo, é um colecionador que tem uma skin ali com 3 iBuy Powers holográficos e precisa do quarto, o que você tem que fazer? Você vai atrás de uma pessoa que tem esses adesivos. E olha só, existem 100. Eu não sei se esse número aqui está certinho por algum motivo, não sei se a galera combinou, mas existem 100. E o que acontece? Existem vários banidos também, tá bom? Então pode ser que algumas dessas contas aqui estejam banidas. Eu estou vendo um cara aqui, ele tem desde o 27 até o 18. Mano, esse cara tem 9 iBuy Powers. Esse aqui é um competidor aí para ser um dos maiores colecionadores de adesivos raros. Eu não achei nenhum cara que tem mais iBuy Power que ele. Vamos dar uma olhada no inventário desse cara aqui, velho, na moral. Nossa! O cara tem VAC Ban e Game Ban, velho. Que isso, mano? Que isso, velho? Bom, possivelmente um dos caras que mais tem iBuy Powers é esse cara aqui e ele não está banido. Pelo que ele diz aqui, ele tem 5 iBuy Powers. E eu acho que confere no CSGO Exchange. Já esse outro cara ganhou dele, tá? Ele tem 5 nessa página, 2 nessa. 7 iBuy Powers e 1 Titan. O que esse cara vai fazer? Bom, isso aqui eu já sei. Ele vai completar a HAL dele. A HAL dele tem 3 Titan holográficos. Talvez ele vai completar essa HAL. Agora, o que ele vai fazer com 6 iBuy Powers? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. 6 não, 7. Nossa, quantos adesivos esse cara tem, velho? 7 iBuy Powers. Olha só o que que está aqui no inventário desse cara, inclusive, mano. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso falar mais nada, né? Vamos agora tentar descobrir quantos Titans existem. Olha só, galera. Temos 106 Titans. Quase o mesmo número que iBuy Powers. Eu não vou olhar um a um pra ver se estão banidos essas contas. Mas tem muitas contas banidas. Porque desde 2014, muita gente usou cheat, muita gente abusou. E vários desses caras aí foram pegos pelo VAC. Inclusive, olha só o nosso amigo Spook aqui. Esse cara aqui, ele é meio doido. Ele é meio doido das ideias, mano. Não é possível. Ele tinha 9 iBuy Powers, se eu não me engano. E ele tem 8 Titans holográficos. Todos banidos. Esse cara aqui, eu conheço, hein? Esse cara aqui, eu já fiz vídeo sobre ele. Inclusive, esse cara aqui virou meu amigo. Eu adicionei esse cara e ele me adicionou. E ele fez esse vídeo aqui, ó. Depois do vídeo que eu adicionei ele. Esse cara, esse cara é doido. Olha o que esse maluco fez, galera. Vai lá conferir o vídeo que é top. No momento, ele tem 4 Titans holográficos ainda parados no inventário dele. E antes ele tinha 4 Titans e 4 iBuy Powers. Vamos ver se ele é o rei do Titan. Esse cara aqui, acredito que ele tenha 5 Titans. Vamos ver se ele não tá banido. Outro com 5. Nossa, esse cara tem muito Titan. Esse cara tem 4. Acredito que esse Ruxian Xochô aqui é o rei do Titan, galera. Ele tem 5 Titans. Vamos ver se tem alguém que tem mais Titan que ele. Ó, esse cara aqui também tem alguns Titans. Vamos ver. Nossa. Ou seja, tem 2 reis do Titan, velho. Eu não sei se tem alguém com mais Titans solto que esses caras aqui, não. Mas esses caras que são brabos. Você é louco, não precisa falar mais nada, velho. Ó as skins. Ó as skins. Esse cara aqui também, vale a pena a gente dar uma olhada aqui nas skins dele, hein? Sem nada. Ele só tem um monte de Titans solto. Então, solucionando a dúvida de vocês. Ainda existem cerca de 100 Abbey Powers e Titans holográficos soltos por aí. Porém, diversos desses estão banidos. Ou seja, a gente poderia checar perfil por perfil. Mas eu vou fazer uma estimativa que é mais fácil. Vamos dizer que desses 100, a gente tem aí 30 banidos, vai. 30 banidos, vai. Sério. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas eu diria que tem aí 70, 80, talvez um pouco mais aí. De cada um desses adesivos soltos e livres para serem aplicados. E por isso que eles são tão valiosos e estão aí na casa de 10 mil dólares. Espero ter solucionado aí a dúvida de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. É só clicar em um desses vídeos para continuar acompanhando. Tamo junto. Falou.